Com certeza você já conhece o Whey Protein. E pode ser também que você seja uma pessoa que aprecie um cafezinho ao longo do dia, não é? Então fica aí que tenho algo para te contar. O Whey Protein é uma das proteínas mais estudadas hoje em dia. E é considerada uma proteína completa e de alto perfil nutricional, que contém todos os aminoácidos essenciais e de ótimo aproveitamento pelo organismo. Já a cafeína é uma substância estimulante tão famosa que aproximadamente 80% de toda a população mundial consome ela todos os dias de alguma forma. E você já imaginou juntar as duas coisas? Caputino Whey e Expresso Whey foram desenvolvidos para agregar o que cada um desses nutrientes tem de melhor. As suas formulações fornecem proteína de alto perfil nutricional, associado à melhora de foco e concentração que a cafeína traz. Mas não para por aí. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre cada um desses produtos. A intensidade do café é a característica marcante do Expresso Whey, que combina proteína com os extratos de café, cacau puro e extrato de canela. Já um toque especial de canela e cacau com a cremosidade e a doçura de um caputino é o que é mais evidente no Caputino Whey. Suas diferenças estão na proporção dos ingredientes. No Expresso Whey você vai encontrar 135mg de cafeína e no Caputino Whey 75mg. Para fazer uma comparação, uma xícara de café contém aproximadamente 63mg de cafeína. Se você quer aumentar a ingestão de proteínas na sua dieta e ao mesmo tempo quer ter mais disposição, eles são os ideais para colocar no seu dia a dia. Além disso, pode ser consumido por idosos, para melhorar o aporte proteico da dieta, por praticantes de atividade física que desejam ter um aumento de massa muscular, ou para aumentar a saciedade, ou até mesmo como uma alternativa de alimento em substituição àqueles de alto valor calórico ou pobres nutricionalmente. Uma dica, tanto o Expresso Whey quanto o Caputino Whey podem ser aquecidos, desde que a água não passe de 70 graus Celsius, ou seja, de quente a morna, para que a bebida fique com uma textura agradável. Lembrando que toda a linha de Whey Protein da Essential Nutrition possui as proteínas do soro do leite isoladas e hidrolisadas, obtidas através do processo de extração chamado de CFM, que isola a proteína da lactose, gordura e caseína, por exemplo. Se você quer usufruir dos benefícios que as proteínas trazem, ou é um esportista, ou tem uma rotina bem ativa e quer estar focado logo cedo, e além de tudo é amante de um bom café, Expresso Whey e Caputino Whey são para você. Me conta agora nos comentários qual você prefere, Expresso Whey ou Caputino Whey? Expresso Whey